O que aconteceu? Oi? Não, não, foi só o rapazinho aqui que derrubou um negócio aqui no chão. Cozinha que amou? É isso. Mas qual deles? Até aqui, até aqui o vizinho. Tem vizinho pra todo lado, os vizinhos vão dominar o mundo. Ai meu Deus. E aí galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Muito de boa mesmo. Por quê? Mano, vocês estão vendo aqui que eu tô aqui numa cidade diferente, tá ligado? Tô em Balneário Camboriú, galera. E hoje, mano, o bagulho é o seguinte, tá ligado? Acordei cedo, mano. Na verdade, cedo, tipo assim, nem tanto. Agora são 9 horas da manhã. E mano, eu tô aqui, galera, na farmácia. Porque eu vim aqui comprar um protetor solar pra mim, tá ligado? Porque eu tô precisando, eu não trouxe pra viagem. E mano, eu fui o primeiro a acordar, tá ligado? Lá no apartamento, mano. E logo em seguida, o Pacheco também já acordou, tá ligado? Eu não precisei nem acordar ele. Eu acho que na verdade o Pacheco levou sorte. Porque, mano, o plano que eu tenho hoje é um plano meio maligno, tá ligado? Que no caso, mano, é acordar todo mundo lá do apartamento, mano. Todo mundo. Só que, tipo assim, mano, vocês estão ligados que eu tô num apartamento aqui na praia, mano, com vários amigos meus. Tem sei lá quantas meninas e sei lá quantos moleques no apartamento com a gente. E, mano, eu ia acordar geral, tá ligado? Mas o Pacheco acordou um pouquinho antes dele. Ele levou sorte, mano, levou sorte. Sério, mano, se eu não tivesse acordado um pouquinho mais cedo, mano, você ia ser acordado junto, velho. Porque não vai escapar ninguém, tá ligado? A barulheira que eu vou fazer lá, mano, não vai escapar ninguém, Pacheco. Carceiro, aqui eu levo... Não é que eu levo sorte, eu vejo o futuro, tá ligado? Vai ser bom, vai ter bosta hoje, vai acordar cedo. Isso mesmo, galera. E, mano, eu passei aqui já, comprei um protetor solar em aerosol. E eu nunca imaginei que um protetor solar em aerosol era tão caro. R$ 77,00, meus amigos. E, mano, dá pra comprar quase, sei lá, mano, uma moto, mano. Uma Mad Max, mano. Dá quase o preço da Mad Max, galera. Vou fazer o seguinte agora. Eu tô indo lá pro apartamento. A gente vai passar numa lojinha que tem ali pra ver se eu consigo uma buzina, mano. Porque eu vou acordar eles, tipo, na panelada, né? O primeiro plano meu é pegar as panelas que tem lá no apartamento e sair batendo, tá ligado? Bater, 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 que não vai acordar todo mundo. O problema, Pacheco, na hora que eu bater a primeira panelada, mano, já era. Mas acho que eu vou acordar o apartamento inteiro, mano. Você não vai acordar o prédio, né? E detalhe, mano, você viu o porteiro que tá lá. É o porteiro que sacou do cacetete e ameaçou nós, mano. Tá ligado? A chance de dar merda, os caras começaram a ligar reclamando, é grande, hein? Mano, não quero nem ver, tá ligado? Sei que, mano, o porteiro ali do prédio não gostou de mim, galera. Eu falei que fazia pegadinha. Ele pegou e falou que o síndico era policial, que eu podia apanhar a qualquer momento e ser preso, tá ligado? Apanhando igual um vagabundo. O cara tentou me reprimir, mas ele vai achando que eu tenho medo que ele me reprima, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou ficar na paz do senhor. Não vou tretar com o porteiro, mano. Mas eu vou falando, mano. Se o porteiro vir com graça, eu vou trolar ele, galera. O bagulho que eu falei pro Eduardo é pro Pacheco, mano. Eu não quero trollar o porteiro, porque ele pode perder o trampo dele, mano. Tá ligado? Assim, galera, eu tô aqui na praia, tô aqui gravando vídeo, vivendo de vídeo. Mas eu não sei de qual que é da vida do porteiro, mano. Não sei quem é a família dele, não sei a necessidade da família dele. Então, eu não quero pegar e, tipo, prejudicar o porteiro, assim, por causa de uma simples ameaça que ele me fez. Mas, apesar da ameaça que ele me fez, né? Não foi nada legal, né, mano? Tipo, cara, ficou um cacetete, mano. Falou que tem um policial no prédio que poderia me bater e me prender. Então, tipo assim, ele foi um idiota, mas... Enfim, mano. Não esquece o porteiro. A gente vai ver se consegue alguma outra coisa pra aumentar o barulho na hora de acordar a galera. Caso a gente não conseguir, não tem problema, mano. Vai ser na base da panelada. Então, ó, já quero pedir a ajuda de vocês. Deixa o like nesse vídeo. E se você quer que eu trole mais vezes os meus amigos aqui na praia, vocês se inscrevem aqui no canal. Porque eu sei que muita gente que não é inscrita no canal assiste os meus vídeos. Bom, vamos lá. Vamos ver se a gente consegue aí, mano, encontrar uma buzina de caminhão, alguma coisa assim. Algo bem discreto, né? Passa pouco barulho. Buzina de caminhão, mano. Deixa eu fechar isso aqui, mano. Olha a bagunça que já tá esse carro. Meu Deus do céu, mano. O que é isso aqui, velho? O que é coisa do Eduardo? Isso aí é coisa do Eduardo. É coisa do Eduardo. O Eduardo. Mano, aí, ó. Isso aí. Aí o que o Eduardo faz, galera? Vamos ver se a gente encontra o que eu tô procurando ali e já vamos lá pro apartamento. Certeza, mano, que a gente vai chegar lá, vai tá geral dormindo ainda. Porque na hora que a gente saiu, tava todo mundo apagado. E ontem, que a gente foi andar de lanche, eu combinei com a galera 9 horas da manhã. E, mano, não tinha ninguém 9 horas da manhã acordado. Isso porque eu não ia andar de lanche. Hoje, eu não combinei nada de manhã com eles. Então, mano, vai ser fácil acordar todo mundo. Tá achando que é fácil, galera, ficar hospedado em viagem comigo, mano? Eu sou ligado no 220, mano. Eu não consigo dormir. Até tarde, fora da minha casa. Tipo, eu posso estar no melhor lugar do mundo, mano. Eu só acho que eu só dormi, tipo, bastante no primeiro dia. Porque eu tava muito cansado. Mas agora, mano, eu acho que eu não consigo nem dormir mais. Eu durmo, tipo, 4 horas e já era, mano. Tô acordado, tô acordado. Aqueles não vão ficar dormindo, não. Não vão, mano. Não vão ficar dormindo. Mano, vamos ver se a gente encontra aqui nessa loja, ó. Tem um monte de coisa, mano. Um monte de bugiganga, tá ligado? Talvez tenha, mano. Vamos ver. Galera, chegamos aqui no apartamento, mano. Só que, mano, eu não encontrei uma coisa que eu queria lá na lojinha, mano. Mas, vamos descer aqui, velho. Vem, vem comigo. Peraí, opa, achei que entra quieto, mano. Vamos acolher ele sem querer, mano. Entra aí. Olha, 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 olha aqui. Olha, olha aqui. Olha... Oh, my heart. Acorda! Acorda! Calma aí que já vai quiser a 21 volta aqui para a bolsinha! Acorda! 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 Eduardo, acorda agora! Acorda agora! Vamos! Vamos! Vamos acordar! A-A-A-A-A-A! Olha aqui! Estão desmaiadas duas! Olha isso, pode isso, galera! Meio dia, mano! Meio dia! Olha aqui, Maria! Acorda! Vamos, Madinha! Vamos, Madinha! Acorda, mano! Nossa senhora! Essa é a realidade, rapaziada Essa é a realidade Cadê a princesa? Vai acordar a princesa Será que a princesa acordou? Cadê a princesa? Princesa Milagro Princesa Milagro Se as mim Vamos levantar Vamos acordar Vamos acordar Bom dia Um muito bom dia Ah, Fabinho, tu podia estar gravando Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos Nossa, meu ouvinte Chega a doer com isso aqui, sabia? Imagina vocês O Ian já é esperto, mano O Ian já levantou, foi triste O Ian Melhor que ficar O que é o nosso? Paneladinha? Tá doido Vamos acordar, meu filho Tá na praia, irmão Tá na praia Acordei todos aqui Na panelada, mano Falei que ia acordar na panelada E aí, Eduardo? Vou acordar, Eduardo Eita filha Eita filha Vai acordar, Eduardo Vai, 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 Eduardo Tá achando quem é que tá com a vida ali, Eduardo? Meu Deus, Eduardo Meu Deus, Eduardo Levante Levante Isso, Eduardo Você já ficou de pé Bom dia, princesa Bom dia, Eduardo Mano do céu E aqui, as viciadas em celular Primeira coisa que vocês fazem quando acorda É isso? Estão vendo as redes sociais aqui Ó, Amanda Desse jeito você vai até 5 horas da tarde, vida Eu vou mesmo Desse jeito você vai até 5 horas Vamos levantar Vamos levantar, Maria Nossa, cara de sono da Maria A Maria dorme, hein, galera Vem dormindo no carro Vem até agora E, mano O negócio é o seguinte, né Vamos animar essa casa aqui, mano Ó São, sei lá, 9 horas da matina, mano E tá todo mundo aqui dormindo Ó E o rolê que nós vamos fazer hoje? Cadê? Então, você tá no jeito aqui Eu tô pronto, meu filho de Deus Pachete tá pronto Ah, meu Deus Cadê? Tem mais gente dormindo aqui? Não, eu não tenho Tá ligado? Vamos ver se alguém invadiu meu quarto Não tem ninguém invadiu meu quarto Cadê Yasmin? Yasmin Yasmin? Yasmin 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 Ó, Yasmin Você tava acordada? Caramba Yasmin tava acordada, velho Nossa Olha, Yasmin é a única que acordou cedo aqui E eu Tá ligado? E depois o Pacheco Cara de louca Oi, eu tava tomando um banho Bom dia pra você também, ó Cheirosa, pelo menos Dá umas paneladas pra camisa levantar, vai Vamos, Camila Vamos, Camila Vamos 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 acordar Acordar animado, mano Bom dia pra você também, bebê É a dança da panela É a dança da panela É a dança da panela dela Bom dia, vida Bom dia, tá? Mano Demorou pra sair assim, ó Um bom dia dos seus meninos aqui, hein, velho Vocês veem, mano Elas não esperavam que eu acordavam desse jeito, tá ligado? Tenho certeza que eu não esperava, mano O que que nós falamos? Chegar aqui Tudo bom? Eu tô dormindo Tudo bom, mano? É a gente já levantado já, parece, mano Mas também, nove horas, né, mano? Eu acho que ela levantou Só fazer um xixi e ia voltar a dormir de novo Será? Eu tenho certeza Mano, eu acho que talvez também, mano O povo tava cansadão demais por causa da lanche de ontem Será, velho? Ah, não tô cansado não, velho O Ian chegou ontem e falou assim, nossa, mano Tô com a dor nas pernas Eu falei, mas por que, Ian? Ah, de ficar de pena naquela lanche lá, balançando lá O povo tá fraco, hein, homem Tá fraco O povo tá fraco, hein, mano O povo tem que ser mais que nem nós aqui, gente Ah, quem que tá fraco? Gostei, Ian O Eduardo também O Eduardo só dorme, mano Ah, negócio é esse Acordei mais cedo aqui Acordei seis horas da manhã Tava todo mundo, dormindo Não voltei não Você chegou seis horas da manhã, Eduardo O Eduardo foi pegar uma mina Sabe, pô O Eduardo foi pegar uma mina Vai falar pra mim Deu bom, pelo menos, né? Não saí Deu bom ou não deu? Não, não saí Vai lá, rapaz Vai lá, Mike Zero Tá mudado Não vou ficar escondendo nada do povo, não Vai, pegou ou não pegou? Não peguei ninguém Fala pra nós, mano Pegou ou não pegou, mano Eu não saí, Mike Pô, Eduardo Manda real e paga na galera Que essa necessidade é um garanhão, mano Eu não saí Eu não peguei ninguém, não Não saí, não saí Não? Ah, vocês é a porgada Eu peguei Vocês estão jogando tudo pra cima de mim Não, é Vocês sabem que não fui eu que saí? O quê? Não fui eu que saí Você saiu sim? Não fui Você saiu Quem foi ali? O quê? O Pacheco? O Pacheco O Pacheco saiu Mas ele voltou? Então eu voltei Eu saí Não, nem, nem, não A hora que eu fui dormir Você nem tava dormindo aqui É, galera Pelo jeito ele vai ficar Se desculpar aqui Mas saiu sim, mano Pelo jeito, mano Ele vai querer esconder, tá ligado? Se pegou ou não pegou, tá ligado? Mas enfim, mano O dia tá lindo hoje, mano Olha isso, véi O dia tá lindo O cacete Tá nublado pra caramba O dia tá lindo, tá Normal nublado, mano Mano Ótimo dia pra acordar Com a panela no ouvido O que vocês acham aí Dessa acordada monstra Que eu fiz hoje aqui Deixa aí nos comentários Vou estar de olho Nos comentários de vocês Agora, mano O bagulho é o seguinte Saí do jet aqui, tá ligado? No rolê doido Tá ligado? E eu pretendo fazer Várias coisas hoje, mano Sei lá, dar um rolê de corvetão Calzado de corvetão Quero dar um rolê de carro, mano Tipo, de repente Fazer um desafio Pra algum carro Na pista, tá ligado? Tem que ter uma pista de corrida Mano, o dia de hoje Vai ser bem legal E eu vou levar vocês Junto comigo Bom, vou fazer no seguinte Vou encerrar esse vídeo por aqui Mas logo, logo Tô de volta Fica ligado aí no canal Se inscreve Deixa o sininho ativado Pra você não perder nem o vídeo E bom, eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E aí E aí E aí